Música Bom dia, boa tarde, boa noite a você aí do outro lado Meu nome é Jairzinho, como você já sabe, estamos de volta com o quadro Cenário de Notícias aqui pela TV Cenário Hoje vamos bater um papo com os irmãos, eles que estão arrebentando São aqui de Ferraz de Vasconcelos O MC Caveirinha e o MC Novinho SP Nós vamos falar um pouco da história, da trajetória São muito crianças novas, vocês vão entender que por trás disso Tem a família que incentiva a mãe, a dona Charlene Cristina que está aqui O pai Rubens também que dá a maior força para eles Então hoje nós vamos bater um papo com eles MC Caveirinha e MC Novinho SP MC Novinho SP, bom dia, obrigado por ter vindo aí no nosso programa, tá? Caveirinha, você não é tímido não hein Caveirinha Eu sei que você arrebenta lá no Youtube, eu costumo olhar seus vídeos Hoje nós vamos bater um papo com eles aqui, vai contar um pouco da história Mas antes disso eu gostaria de falar para vocês sobre saúde bucal Você aí que precisa fazer um tratamento estético, fazer um clareamento, colocar aparelho, fazer implantes Aqui em Ferraz de Vasconcelos tem a Odonto Company Onde nada mais nada menos o coordenador é professor da USP E o Ratinho é o garoto propaganda Aqui em Ferraz fica na Avenida Brasil 2001, né? Atrás do antigo supermercado Extra O telefone é o 4678-1017 Se o Ratinho acredita, eu também acredito Odonto Company Hoje aqui no estúdio da TV Cenário Eles vêm aí, ó O Caveirinha tem apenas 7 anos de idade Ele começou há 2 anos atrás Parece que quando ele começou Ele dançava pro irmão que tá aqui Era dançarino E aí perceberam que ele tinha o talento pra cantar também Começou a cantar O MC Novinho SP tem 15 anos Começou também há 2 anos atrás, mais ou menos Ele canta um funk ostentação O Caveirinha ele é mais voltado pro funk light Um pouco mais sossegado E hoje eles vão contar um pouco do início Eu vou começar batendo um papo com o mais velho aqui Pra o mais novo se soltar um pouquinho Que parece que ele tá meio preso E solta aí, Caveirinha Daqui a pouco você vai cantar uns funk pra nós aí Novinho Me fala pra uma coisa Da onde surgiu o interesse de você Primeiro, né? Encabeçar esse lado do funk, da música Da onde surgiu essa vontade? Então Dá um bom dia aí pro pessoal que tá assistindo Bom dia aí, pessoal Foi assim, ó Eu vi uns amigos que tinham começado a cantar Tudo Aí ele falou pra mim ver as músicas dele no YouTube E tudo Aí eu peguei e falei Beleza, vou dar uma olhada lá Aí Peguei e fui lá ver Aí ele pegou e falou Por que você não canta também? Falei Ah, será? Não tenho mente pra fazer uma música não Aí ele, ah, mas seu pai é músico já Seu pai, sua mãe É, eles podem te ajudar a fazer a sua primeira música Tudo Depois você já vem Pegando já o gosto já E vai Aí foi assim É, ele pegou e me ajudou a fazer a minha primeira música E tô aí Até agora É E você, Caveirinha Me fala uma coisa Você viu seu irmão Falando, ah, eu quero também Se meu irmão pode, eu também posso É mais ou menos assim? Como que surgiu? Você lembra? Tipo Eu Era dançarino dele Desde cinco anos Aí Aí eu Vi que eles cantavam Aí eu Acostumei também Aí você falou Eu quero É E quem escreve suas músicas? É você mesmo Ou é o seu irmão Seu pai Quem é que faz as músicas pra você? É, eles que me ajudam Você também faz? Você escreve também? É Ah, vamos fazer o seguinte Eu ia começar Falando você cantar a música Mas eu quero que ele comece a cantar uma música Tem uma música sua que tá no YouTube, não tá? Vocês vão pra essa e vai gravar Mas eu ouvi você fazendo alguma coisa Esse tempo atrás aí no YouTube Que tá bombando já Canta um pedaço de uma música sua Pro pessoal de casa conhecer E seu irmão vai fazer o pitbox aí Tava no baile Tava no baile e avistei uma novinha E ela Tava dançando com as amigas E quando o DJ soltava a batida No som do grau ela descia E subia Oh, novinha Para de gracinha Oh, novinha Para de gracinha Você desce Você só vem dançar com o caverinha Você desce Você só vem dançar com o caverinha Arrepia, meu Moleque é bom mesmo, fi Tem do sangue Porque é assim, ó Eu gosto da música Eu sou músico Eu adoro quando a coisa é bem feita, né? Não adianta você só querer cantar Ou só querer fazer uma música Você tem que ter o talento, fi Você tem que nascer pra coisa E por que que me interessou? Você me mandou A mãe dele tá aqui Eu tô falando com a dona Charlene Ela mandou pra mim No meu WhatsApp No Facebook Foi no WhatsApp ou foi no Face? Foi no WhatsApp Foi no Facebook Você mandou no Facebook pra mim O link do vídeo deles Da música deles E assim que eu comecei a escutar o caverinha Eu falei Esse moleque tem talento Aí depois eu comecei a escutar o irmão dele Falei, meu Tem que vir de alguma coisa isso Porque eles são muito afinados E aí eu vi um vídeo do pai dele Com um cavaquinho na mão Cantando afinadíssimo Eu falei Ah, já tá Já sei de onde vem Isso aí é de sangue, né? E assim Ele tem Depois vocês vão assistir Vão ver o O novinho Cantar Mas o caverinha agora Que eu escutei Ele tem um molejo na voz Ele tem afinado Você tá entendendo? Ele sobe, desce Parabéns, viu, caverinha? Você é só tímido, né? O jeito Mas você manda bem Agora Eu quero escutar também Uma música do Novinho No SP Pra quem tá em casa Canta um pedaço de uma música sua Agora você que vai fazer O bate-bondão pra ele aí, meu É, isso daqui é nova Eu soltei essa semana Graças a Deus aí Tá indo bem Tem uns quatro dias aí que eu soltei Já tá com quase três mil Já no YouTube E Ela é assim, ó Meio que desprevenido Passem no toque De ela entrar Guarujá é meu sentido Vamos tirar uma onda Deixar a família bem É o que me deixa feliz Não sou melhor que ninguém Batalhei pra chegar até aqui Elas vêm descontroladas Mas nós precisamos de adiantar Vem causando várias impressões Elas doidas pra se aproximar Sentido ao Guarujá Quase duzentos por hora E o recalque de tonho Basta mais comigo não cola Sentido ao Guarujá Quase duzentos por hora Eu tô no toque do elantro E as novinhas adoram Sentido ao Guarujá Quase duzentos por hora E o recalque de tonho Basta mais comigo não cola Sentido ao Guarujá Quase duzentos por hora Eu tô no toque do elantro E as novinhas adoram Parabéns, viu? Meu, que legal escutar Um pessoal de talento Nós estamos recebendo Muita gente aqui Né? Do funk, do pagode Do sertanejo O pessoal vem aqui mesmo É, mas É... Eu quero dizer pra vocês, viu, meu? Se vocês ficarem Mesmo nessa linha O pai sempre incentivando Independente do ritmo Porque hoje o funk As pessoas se discriminam muito Mas, ó, dá pra se fazer música De verdade com essas letras Qual mal tem Um jovem Escutando a música Que seja um funk De uma melodia dessa Com letra Voltado a coisa boa Não tem nada Voltado a coisa ruim Que prejudica a família Que prejudica O jovem Eu sou a favor, sim De garotos, assim, ó Ser incentivado pelos pais Porque num país Onde O incentivo Num país Onde O jovem Não tem mais perspectiva De vida Futura De crescer De criar uma família De ter uma casa Um carro bom Tem que partir pro lado Do que é bom Que é a música Se é o caminho Que eles têm talento De alcançar o objetivo deles Ou em frente, viu Eu sou o incentivador Da coisa boa E pode contar comigo também Independente da televisão Coisa boa Eu quero poder estar junto Quero poder ajudar E eu não tô fazendo média Pra vocês aqui, não Vocês dois são bons Não tô fazendo média aqui, não Se eu tiver que falar Quando eu tenho que falar Eu falo Vocês são bons E vocês vão chegar lá Né? Eu não sei como tá Depois eu quero saber Como é que tá o lado De vocês De produção Se vocês já estão produzindo Se vocês têm condições financeiras Pra produzir uma música boa Assim Essa música do Caveirinho Essas suas são fantásticas Mas assim Eu sou músico Vocês têm que fazer coisa boa Em estúdio bom Entendeu? Eu quero poder ajudar Depois vocês veem um estúdio bom Veem um negócio Eu quero poder dar um empurrão aí Também pra vocês Nesse lado aí Pra poder dar incentivo aí Tá bom? Mas assim Eu só vou fazer isso Se vocês estiverem Ligado à sua família Escutar o que a mãe fala Que tá aqui O que o pai fala Que não adianta Porque esse mundo da música É um mundo complicado É um mundo cheio de Tem que tá fazendo a coisa Tem que tá estudando Não adianta fazer música E sair da escola Não adianta Tá cantando bem E você não tá Na escola Estudando Fora das escolas Os dois estudam Então na escola mesmo Então assim Se continuar na escola Porque a música é boa Mas você tem que conhecer Você tem que ter Entendimento das coisas Você tem que aprender Tem que ter um diploma Eu tenho quatro filhos homens Eu tenho quatro filhos O meu mais velho Tá na faculdade agora Tá com 19 anos Vai fazer 19 Tem o Lucas também Que é o homem que vem Tá na faculdade Tem mais dois menores Eles gostam também de música De outras coisas Mas eu falo assim Não, vai ficar Pode fazer Mas o estúdio é prioridade Enquanto você estiver estudando Vocês têm conhecimento Enquanto você estiver estudando As pessoas não vão enrolar vocês Enquanto você estiver estudando Vocês podem falar assim Não, eu gosto de música Eu sou um funkeiro Mas tá aqui Eu sou estudado Eu não sou nenhum bobo não Você não vai me enganar não Porque aqui Não tem trouxa não É mais ou menos por aí Vamos lá Caveirinha Como chama seu pai Fala o nome do seu pai completo Rubens Benevides Menezes Ele gostava de pagode? O que ele curte, seu pai? Primeiro ele gostou de pagode Aí ele foi Aí ele foi no louvor Góspio, né? É, góspio E você O MC Novinho Eu percebo que Você e seu irmão Vocês puxaram isso Do seu pai e da sua mãe Vocês Mesmo quando vocês não cantavam Vocês viam o pai de vocês cantando E isso também chamou atenção Por isso que vocês hoje cantam Foi mais ou menos por aí? É, foi Foi Eu vi assim eles cantando Tudo lá Meu pai com o cavaquinho deles Negócio tudo Tipo eu fui Ficava observando ele assim É Tá, e vocês tocam na onde? Onde que vocês já se apresentaram? Eu tô sabendo que vocês dois Já ganharam prêmios, né? É O Caveirinha ganhou o prêmio aqui no bairro Não foi lá Onde vocês moram? Onde foi esse prêmio? Não, foi lá na Santo Antônio Na Santo Antônio Ah, Santo Antônio Um abraço pessoal da Santo Antônio Falo sempre Pessoal de gente boa Eu congrego na igreja no Santo Antônio Como que foi isso daí? Foi um festival de música ou só de funk? Não, foi só um Um negócio Assim Aí Outras pessoas cantaram no dia? Foi Aí ganharam um troféu Um gol dele Da fábrica Aí O meu foi Maior Aí É? Você foi o maior troféu? Então foi o melhor do dia Caramba, Caveirinha O início de vocês foi na fábrica de cultura, né? Foi Quem levou vocês lá? Tipo, eu fiquei sabendo Através de uma pessoa lá da rua da minha avó Tipo Tinha umas meninas lá Que ela cantava lá As meninas Tudo Elas cantam lá ainda Até hoje Aí elas pegou e falou Falaram com a minha avó Tudo lá Aí minha avó foi e conversou com a minha mãe E com o meu pai Falando que tinha fábrica de cultura Tudo que eles estavam começando Com os negócios de funk lá Aí eu fui E fui buscar Eles lá da fábrica Eles vieram Me ligaram Ligaram pra minha mãe Pro meu pai Aí falaram Se eu queria se apresentar lá Aí a primeira vez Que eu já fui se apresentar lá Tipo, tinha Uns meninos lá Era tipo um concurso Assim Toda vez que tem lá É concurso assim Aí ganha troféu Tudo Aí Tinha uns Tinha uns meninos lá Que já tava mais tempo Já no funk Lá Tudo que era os jurados Aí a primeira vez Que eu fui cantar Eu ganhei um troféu já Tipo, foi a primeira vez Que eu subi lá no palco Tudo pra cantar Ganhei É assim Pessoas que trabalham com música Eles têm o ouvido apurado pra isso Por isso que eu tô falando Tudo que eu tô falando Tá refletindo Eu nem sabia disso Tudo que eu tô falando Tá refletindo No que eu tô falando Vocês são bons, meu De verdade Vocês têm talento Faltam incentivo Não sei o que é E nós vamos descobrir Mas vocês são bons Vocês vão chegar lá Assim Eu tenho ciência disso E quem assiste meus programas Não tô discriminando Quem já veio aqui Que muita gente boa Vieram aqui E pra poucas pessoas Eu falo Porque a gente não pode Ficar iludindo também As pessoas, né Pode ficar iludindo Eu tenho que falar Gosta Isso aí é vida Deus abençoe Mas tem pessoas Que você olha E você fala assim Vai chegar E eu acredito Que vocês vão chegar Vamos lá Ferraz de Vasconcelos Como que tá O que vocês acham Daquilo de Ferraz Referente à música Incentiva Não tem incentivo Aqui é um canal aberto Vocês podem falar O que vocês acham melhor Precisava de mais incentivo Como que é isso aí É, tipo Aqui não tem muito Isso aí de funk Tudo assim Eles não Não tem espaço É, não tem espaço Muito pra funk Vocês já tocaram Alguma coisa Que a prefeitura Promoveu aqui em Ferraz? Já, fui lá No dia da festa Que teve aqui no No Birutão Fizeram o aniversário Da cidade lá No palco 2 Vocês cantaram lá? Cantamos lá Ah, bacana Então já é uma coisa Convidaram vocês Vocês foram lá E se inscreveram E se chamaram Como que foi? É, minha mãe foi lá Falou com os meninos de lá E eles colocaram você É, eles foram E colocaram a gente Caramba, secretário É a primeira vez Que eu escuto alguém Falar que se apresentou Na festa de Ferraz De Vasconcelos É, a gente Sempre tá pensando Que a gente só critica A gente tá elogiando também Bacana, é isso aí Mas tem que ser Mais pessoas Mais gente É a primeira vez mesmo Que alguém fala Que tocou daqui da cidade Numa festa de Ferraz Parabéns aí Secretário de Cultura O Pascoto Que é meu amigo também Fica pegando meu pé Porque eu pego no pé dele também Mas é assim Tem que falar o que é verdade, né? Toma uma aguinha também, né? Pode continuar Novinho Aí eles tão Tipo agora Que eu já se apresentei lá Uma vez Tudo Ele falou assim O menino de lá Falou que vai me colocar Nos eventos que for tendo aí Na cidade Ele vai tentar me Encaixar Encaixando no Bacana Qual que é o seu sonho? O que você tem na sua mente na música? O que é a sua má vontade hoje De conquistar na música? O que você quer fazer agora? O próximo passo Ah Quero começar Tipo fazer Mais e mais show Assim Pra poder Ajudar a família Tudo Tem sonho de De ajudar a mamãe Papai? É É Isso aí Você tá pensando Na coisa certa Porque Quando não tá ali É a mãe e o pai que tá junto Depois que conquista Tem pessoas que eu conheço Que abandonam Que não tá nem aí E eu tô vendo Que não é o pensamento de vocês Qual que é o seu sonho, Cavelinha? É Eu sou MC Mas eu quero Levantar muito minha família E é bom, né? Porque É A família precisa, né? É Precisa E você acha que você tem condições De De dar uma vida melhor Pra sua mamãe que tá ali? É É isso aí Ó Nós vamos pro segundo bloco O Cavelinha vai vestir A roupa do Cavelinha aqui Vocês vão saber um pouquinho Aí ele vai cantar Ô Essa música aí Ela entra na mente, hein? Ela entra na mente, hein? Vem cantar com o Cavelinha É É isso aí, pessoal Estamos hoje aqui No estúdio da TV Cenário Com eles Os irmãos Um tem 15 anos de idade O outro tem 7 anos O de 7 anos É o MC Cavelinha Que tá aqui, ó Meio nervoso Mas ele pra cantar Ele abre E vai embora São afinados E o MC Novinho SP De 15 anos Já voltamos E vai embora Ai dois Tchau E vai embora Tchau E vai embora Tchau E vai embora Tchau E vai embora Tchau É isso aí pessoal, estamos de volta com eles aqui, agora o Caveirinha está todo vestido Da figura do Caveirinha, ele vai cantar mais uma vez o funk, que eu me apaixonei por esse funk Como que é o nome da música? Vem dançar com o Caveirinha? Acertei Vem dançar com o Caveirinha, estamos também aqui com o irmão dele mais velho, que é o MC Novinho SP Que é o que empurrou, que deu incentivo, que está na batalha também, muito bom os dois Mas a gente começa a falar dele, porque é criança, pequena, chama mais atenção Mas além de ser criança, além de ser bonitinho o neguinho, eu posso falar que é neguinho Porque eu tenho uns três, uns quatro neguinho em casa, o neguinho aqui é bonitinho Mas ele é muito bom, o mais velho também, mas é mais velho né Esse moleque aqui, ele é muito bom Canta aquela música, mas a galera quer que você fique de pé e seu irmão faz o beatbox E faz todo aquele gingado que você fez lá, que eu vi que você é muito bom nisso também Vem dançar com o Caveirinha Tava no baile eu vistei uma novinha E ela tava dançando com as amigas Enquanto o DJ soltava a batida No som do gravo ela descia e subia Oh novinha, para de gracinha Oh novinha, para de gracinha Você desce, você sobe, vem dançar com o Caveirinha Você desce, você sobe, vem dançar com o Caveirinha Oh, novinha, para de gracinha Oh, novinha, para de gracinha Você desce, você sabe, vem dançar com caveirinha Você desce, você sabe, vem dançar com caveirinha É, fi, vocês vão longe, esse moleque aqui vai dar o que falar Escuta o que eu tô falando, eu tenho ouvido apurado, gente Esse menino, ó, os dois, mas ó, tô falando dele Vai estourar, não vai demorar muito não, hein Senta aí, cabrinha Eu tava conversando aqui nos bastidores com o novinho SP Sabe o que é legal? Que ele não tem vaidade Eu conheço algumas famílias também de irmãos, músicos E um que é, ah, eu que vou, eu que vou, eu que percebo que não O que ele tava falando comigo agora? Parece que ele vai gravar um clipe também, uma outra música Daqui a pouco ele vai cantar, o caveirinha, uma pessoa que também gostou do talento Vai gravar um clipe dele E eu falei, mas como é que fica isso na sua mente? Porque foram, ele chamou os dois pra cantar a música, pra fazer o clipe? Não, ele só chamou o meu irmão Outros irmãos, outras pessoas poderiam falar, ficar chateado Por que que não me chamou? E ele mesmo chegou e falou assim, não, sabe por que ele chamou o meu irmão? Ele é mais novo, chama mais atenção Se o meu irmão chegar lá, eu tenho certeza que ele vai me ajudar, vai me empurrar junto Vou estar junto E isso que é bacana, não ter vaidade Eu acho que a vaidade é trabalhar com tudo Não é só no mundo da música não, em tudo Quando você tem vaidade, você deixa de ganhar Às vezes o momento é de uma pessoa e você acha que é o seu momento Ou vice-versa Nós estamos chegando na parte final do programa Mas eu gostaria que o MC Novinho SP cantasse mais uma música Depois passar os seus contatos também E no final, o MC Caveirinho vai cantar também uma outra música A gente tá mais solta, agora ele tá mais... É isso mesmo É o primeiro programa, mas de muitos, viu Caveirinho? Com certeza, hein? Quando você tiver em outros programas famosos aí Você vai falar, ô, eu estive lá no TV Cenário em Ferraz Lá o cara lá, entendeu? Dá uma hora pra gente ir lá, Caveirinho Canta lá e fala o nome da música, ô, Novinho Essa daqui é uma que eu já tenho já há um tempinho também Essa se chama Pesadelo dos Boys Ela é assim, ó Discretamente eu cheguei na cautela Mas é difícil não se admirar Rosa de top, posa de biquininha Ela só de tudo pra se aproximar Manda beijinho, pede telefone Alucina as vistas por onde nós passamos Gente, ficado de mente Pensante por onde eu passo Fiquei estagnado E para os boys nós é os pesadelos O corpo da lista é o primeiro Chamar as madame no nosso destino Eu tô roubando a cena mesmo Não querendo Nossa partinha em frente da Vip Na banca vários sabores na mesa Filma as felina no mal O pacreiro e segue as pegadas Do meu string blade Sempre que eu passo, comenta o meu nome E com as amiga ficar perguntando Fala da luz do Olex Brilhou do cordão Mas eu tô pouco me lixando Fala da luz do Olex Brilhou do cordão Mas eu tô pouco me lixando Sabe o que é interessante deles Que eu percebo A musicalidade Tá cantando, ele muda Ele faz variação Quem conhece música Sabe do que eu tô falando Não é aquela coisa reta Ele tá cantando num tom Aqui, daqui a pouco Ele faz uma variação de voz A música sai Ela dá uma oitavada Ela... Porque músico que sabe Sabe do que eu tô dizendo Eles não ficam naquele negócio quadrado Então é por isso que a música deles É diferente Eles conseguem colocar melodia E eu acho que saia do sangue Não tem jeito A pessoa já nasce com esse talento Com esse dom O... Novinho MC Novinho SP As pessoas pra te encontrar No Facebook WhatsApp Passa seus contatos aí O meu Facebook é Kaique Queiroz Menezes E a página oficial é MC Novinho SP A fanpage, né? É No Instagram também é MC Novinho Original Tem algum telefone? Algum telefone é 11-28-69-57-79 Serve pros dois? Isso daí O telefone pros dois Repete de novo o telefone É 11-28-69-57-79 Isso aí Aveirinha Tem uma música aí Que parece que você vai fazer um clipe dela, né? Uhum Quem fez essa música? Foi Meu irmão Você que fez a letra? Foi Só você ou seu pai ajudou? Só você? Não, é tipo Eu vim Eu tava vindo na rua assim Aí Veio do nada Na minha cabeça Aí você passou pra ele a música? É, eu falei Ó, eu vou cantar essa música com ele Aí a gente ia gravar ela junto Tudo Mas Aí ele só tinha essas duas músicas por enquanto Aí o menino falou assim Ó, eu quero ajudar ele e tudo Vamos fazer um clipe Vamos gravar ela Alguma música Aí eu falei Ele só tem essa Que eu vou gravar com ele Aí eu peguei e falei Mãe, você não acha que é melhor eu deixar ele gravar essa E depois eu fazer outra pra gente gravar junto? Porque eu acho que essa aí ficou mais bonita na voz dele É, tá vendo o que eu tô falando? Aí eu peguei e falei Eu conversei com a minha mãe, com o meu pai e tudo Aí você falou É, deixa ele gravar Ele pegou e gravou essa daí Novi, eu vou dar um conselho pra você Tá vendo o seu irmão como é seu parceiro, né? Ele é seu parceiro, Jovem Ele tá junto com você Ainda depois quando as portas se abrirem pra você Não esquece disso Não esqueça disso Seu irmão abriu as portas Ele abriu mão de algumas coisas pra ele pra passar pra você Você é muito novo pra entender isso Mas quando você estiver mais velho Você vai saber o que eu tô falando Você não tem maldade Que criança, a Bíblia diz Que quem dera nós tivermos o coração de uma criança Porque pra gente alcançar o céu O ser humano ele vai ter que ter o coração de uma criança Eu sei o que eu tô falando pra você agora Você pode não tá entendendo Mas quando você crescer As coisas do mundo Elas começam a iludir a gente Elas começam a tirar a gente do foco Mas você vai lembrar do que eu tô falando Não esqueça que Pra você chegar em algum lugar Sempre tem alguém servindo de degrau pra você E quem tá servindo de degrau hoje Pra você pisar e subir os degraus São a sua família, sua mãe, seu pai E principalmente o seu irmão mais velho Que teve o sonho primeiro do que você E tá abrindo mão do sonho dele Pra poder favorecer a sua vida E é difícil encontrar isso nas famílias É difícil e eu dou os parabéns Porque é muito gratificante Ver que uma família tá unida em prol de um sonho Em prol de um objetivo E vocês vão chegar lá por conta disso Canta a música aí Fica de pé e manda ver Eu sei que você é bom nisso Tive na rua Você toda ganhadinha E lá no bairro Tu descia, te descia Mas o DJ e o caveirinha Descobriu teu segredo Eu sei Dito desse novinha Sobem novinha Que canavinha Poem se cabeirinha Descobriu teu segredo Que canavinha Poem se cabeirinha Sobem novinha Que canavinha Poem se cabeirinha Descobriu teu segredo Que canavinha Poem se cabeirinha Caramba, hein Eu não sei porque eu tô emocionado aqui Você acredita que eu tô emocionado? De verdade? Verdade É a primeira vez que acontece isso comigo De estar emocionado com uma coisa É, mas você fala assim Ah, mas o DJ ainda é crente É evangélico Por que que tá se emocionando? Eu gosto da coisa bem feita Eu gosto da coisa que mexe no coração Na alma Eu sou assim Eu gosto de coisa bem feita E esse moleque é bom, hein Família toda tá de parabéns Dona Charlene, parabéns pelos filhos, tá? Obrigada Parabéns aí O Rubens Né, que tá em casa É Rubens Benê Como que é o sobrenome? Benevides Menezes Benevides Menezes Parabéns Rubens Vocês tem uns filhos de ouro Aí não deixa escapar da mão não, viu? O mundo tá tentando tirar Os nossos filhos das nossas mãos Não deixa escapar da mão não Não deixa sair Porque o mundo aí tá perdido Né? Pra mostrar que Que dá pra se fazer música Independente do ritmo De qualidade Tá aí, ó Funk Tão discriminado As pessoas falam que só é coisa ruim Que só é pornografia Que só é ostentação de coisa errada Apologia A criminalidade Tá aí, ó Só eu que tô falando não Vocês tão aí assistindo, gente Não é o ritmo que faz a pessoa ser ladrão Não é o ritmo que faz a pessoa ser maloqueira Que você é traficante Não é o ritmo, não O que faz a pessoa ser mal Ser traficante Essas coisas É o caráter Quando a pessoa é mal caráter Não tem jeito Ela pode cantar a louvor Tem muito mal caráter Dentro das igrejas Tem muito pilantra Cantando hinos Em cima do púlpito Então quer dizer que Só porque canta funk Tem que ser marginalizado Tá errado Nós temos que acabar com isso Temos que acabar com isso Esse preconceito Não leva ninguém a lugar nenhum Hoje isso me revolta Essas coisas Os meninos são bons E eu tenho certeza Que vão chegar lá Vão chegar Tá? É difícil eu ficar falando Essas coisas Mas eu sei que vai chegar E quando chegar Vai estar registrado O que eu estou falando aqui O primeiro canal de televisão Que eles vieram Foi na TV Cenário E eles vão chegar lá Mas quando chegar lá Eles vão ter as ciências De onde eles vieram Vieram da periferia Vieram de Ferrari Vasconcelos Num buraco que às vezes Não é incentivado Graças a Deus Eles vão ter os incentivos deles E mostrar que Ferrari Vocês todas as vezes Que vocês quiserem vir aqui Quando tiver com esse clipe lançado Vem aqui lançado No meu programa Que a gente vai divulgar Vai sair daqui Hoje é quinta-feira Quarta-feira Quinta, né? Quarta Hoje é quarta-feira Sexta-feira vai estar no ar Nós vamos mandar o link Para vocês Divulga para o pessoal E manda um abraço Para quem está te assistindo Aí, Caveirinha Abraço aí Para quem que você vai mandar? Seu pai Para quem que mais? Para os seus fãs Você tem fãs já? Deve ter, né? Manda um beijo Para os fãs aí Beijo para os fãs aí Para a minha família É isso aí Também quero mandar um beijo Para os meus fãs Todo mundo aí Que vem acompanhando aí O meu trabalho Meu pai Para todo mundo Que está assistindo Murilo aqui Que veio com a gente Hoje É isso aí Hoje vocês fizeram Pagar a mica aqui, hein, Caveirinha? Mas vai ficar registrado aí Não vou editar não Vai deixar aí Vamos finalizar com a Vem dançar com Caveirinha Levanta aí, Caveirinha Vai lá Tava no baile Avistei uma novinha E eu Tava dançando Com as amigas E quando O DJ soltava A batida No som do grave Ela descia E subia Oh, novinha Para de gracinha Oh, novinha Para de gracinha Cê desce E cê sobe Vem dançar com Caveirinha Cê desce E cê sobe Vem dançar com Caveirinha Oh, novinha Para de gracinha Oh, novinha Oh, novinha Para de gracinha Cê desce Cê sobe Vem dançar com Caveirinha Cê desce Cê sobe Vem dançar com Caveirinha É isso aí pessoal Por hoje Ficamos por aqui E logo em breve Para vocês Mais talentos Da nossa cidade Da nossa região Aqui no nosso quadro Nossa TV Cenário No quadro Cenário de Notícias Fique com Deus E até mais Tava, tava, tava Tava no baile Avistei uma novinha E ela Tava dançando Com as amigas E quando O DJ soltava A batida No som do gravo Ela descia E subia Oh, novinha Para de gracinha Oh, novinha Para de gracinha Cê desce Cê sabe Vem dançar com Caveirinha Cê desce Cê sabe Vem dançar com Caveirinha